um barra de semana em bom de atracuda de novo caramba aqui ó ele tem um palmo de ferrão aqui ó o palmo de ferrão sai correndo pra cá de novo cara aqui ó pode ver que o caloma aqui ó tamanho de uma laranja ó ó vê aqui ó ó o caloma tamanho de uma laranja ó tá vendo aí ó eu passo a mão pra uma laranja aqui ó tá vendo aqui cara o pai me deu um de um caroço maior do que uma laranja aqui ó vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês é aquele brabo mesmo é o tatu, meu tatu de 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 deixa eu ver aqui ó aqui ó aliás aliás olá eu tô puxando chegar perto lá desembela lá olá eles andam de filha ele tá ensaiando lá andando de filha a metade de filho se está na de filha olha o meu amigo me pegou cara que fez um regalo até e agora dá pra ver aqui e dá pra ver aqui e dá pra ver aqui e não posso gritar não porque a mordida ele foi aqui ó dá pra ver aqui dá pra ver aqui mas com a bola de pogue pong tomando pela bola de ping pong ai meu demônio da bola de ping pong